Música O Cato Supermercados comemorou seus 40 anos com um sorteio de dois Etios zero quilômetros. É uma ação inédita, sorteando dois carros dentro das expectativas, o pessoal participou bastante, dois meses e meio de campanha, a gente está muito satisfeito e é isso aí, convidar os clientes para as próximas campanhas, Copa do Mundo a gente deve fazer alguma coisa, final de ano e por mais 40 anos aí. É isso aí, sempre as melhores ofertas para os clientes. Sempre as melhores ofertas. Cato Supermercados, a escolha certa é sempre aqui. Música